Vamos lá para mais uma pré-venda de mangás! E olha pessoal, vocês vão falar pra gente depois desse vídeo aqui, não vai ter jeito? É se os caras serem exagerados. Ah, não pode ser tão foda assim. Ah, o que eles estão falando é mentira, é só pra vender mangá. Mas eu te juro por tudo que é mais sagrado. Eu te juro por tudo que é mais sagrado. Nem a gente imaginava que depois de O Preço da Desonha e de Satsuma Gishiden, dava pra ter um mangá foda do Hirata tão foda ou melhor do que os anteriores. É isso. Porque são as principais obras dele. A Satsuma é tida como a maior obra dele e a melhor. E O Preço da Desonha, um clássico em contexto também da obra dele. Então na pensão, daqui pra frente vão ser Hiratas menores, entre aspas. Porque não existe um Hirata menor. Pra começo de conversa, porque ele é maravilhoso. Mas a gente esperava, agora vai de boa, sabe? Óbvio, de menos vulto, talvez de menos importância. Exatamente. Um pouco menos falado, publicado ao redor do mundo também. Porque Satsuma e O Preço da Desonha é isso mesmo. Foram publicados na Espanha, na França e tudo do lado, né? Aí nós pensamos, agora vamos pegar os Hirata mais de boas, assim. Gente, lendo o engano. Não existe isso com o Hirata. Mais forte que a Spada, o nosso novo lançamento dele é sensacional, véi! É absurdo. Não, mas vocês vão pensar que nós estamos zoando, sei. É absurdo. Mas é absurdo. A gente ficou impressionado com a leitura, cara. Assim, a ler, eu comecei a ler ele de noite, assim, te juro por Deus. A galera vai achar que eu estou exagerando. Mas eu comecei a ler de noite. Falei, vou ler agora, vou ler um PDFzinho, que os nossos PDFs são divididos em 30, 50 páginas. E aí vou dormir, porque eu estou tendo que acordar mais cedo hoje em dia. Minha vida mudou um pouco de rolê. Não consegui, véi! Fui dormir 4 da manhã, porque eu fiquei lendo, não dá pra parar. Tá, Daniel, é muito absurdo. Assim, eu nem sei direito como a gente vai dar uma resenha dessa obra, porque qualquer coisinha que você vá falando, qualquer coisinha a mais você estraga. É difícil, véi. De tanta coisa incrível que apresenta a história. Tem, tudo bem, a resenha básica de três linhas que a gente pode dar, mas tem tanta, tanta coisa que acontece. O Hirata, ele é genial, cara. Genial, genial, genial. Mangá, assim, história boa, reviravoltas incríveis, você se interessa pelos personagens, se interessa pela trama, e mais do que isso, galera, mangá de gente grande. O que tem de sabedoria, inclusa no mangá, cara. É impressionante. Ô, velho! Sabedoria de vida que ele passa por meio dos personagens e de conteúdo histórico, porque o Hirata era um estudioso, assim, estupendo. Não à toa ele faz obras tão fantásticas, calcadas no realismo histórico e tal, né? No Mais Forte Que A Espada, ele tem momentos, assim, você tá lá contando a história, uma história fantástica dos personagens, e de repente ele faz, tipo, uns interlúdios pra falar mais de determinados assuntos, principalmente de guerra, assim, né? Nesse caso da guerra, né? Agora isso tem uma motivação, cara, porque eu acho que vocês não pegaram o que não é muita onda de vocês. Não, mas é verdade. Você tem por quem me toma, rapaz. É verdade. Eu venho dos Cavaleiros do Zodíaco, eu venho do Dragon Ball. Só que é o seguinte, toda essa sabedoria que o Danielzinho ainda tá falando, é porque tem um fundo budista muito forte. Eu tô ligado, eu tô brincando com você, mas é isso mesmo. Que não tá presente nas outras obras. No Satsuma Gishiden, ele é muito mais histórico e menos filosófico. Aqui ele entra muito nessa questão do budismo. Entra muito, 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 muito. Você sai de lá, sábio. Tem lições ali que eu falei assim, isso eu vou passar pros meus filhos, velho. Sério mesmo. Tem uma definição lá sobre o que significa ser pai e mãe, que eu falei, que coisa mais linda, velho. Tem uma sobre morte, sobre despedida, que é quando o pai da família vai se despedir dos seus próprios pais, né? Porque ele tem o filho, tem o pai, tem o avô, tem o bisavô. E é o avô, ele se despedir do bisavô. Porque ele vai morrer antes, é um filho que vai morrer antes dos pais. A despedida, cara, o texto do Hirata... É lindo. Puta que pariu, cara. É grandioso mesmo, é impressionante. Isso que você falou dos interlúdios de guerra, velho. Nossa, espetacular. Ao mesmo tempo, uma coisa que ele fez muito nas obras anteriores dele, a gente citou isso, correndo até o risco de ser repetitivo aqui, a gente falou sobre a maneira como ele desconstrói a imagem que a gente tem do samurai. É. Que é aquela imagem que chega pra nós, muito por causa dos filmes, do cinema e tal, ou mesmo até textos de época que chegam pra gente, quando você lê os textos do Musashi, só vem a parte boa, né? Só vem o que ele quis mostrar. E a gente esquece que os samurais, eles eram pessoas falhas, né? Eles tinham suas invejas, eles tinham a questão de orgulho, eles tinham preconceitos, eles tinham um monte de coisa que, em geral, essas facetas não são mostradas nas obras. E no Satsuma Gishiden já aparece isso, né? Você já vê bastante isso. Quando o samurai é mostrado normalmente assim, é um samurai renegado, é o vilão da história e tal. Aqui não, aqui você vê personagens principais errando, cara. E errando feio, assim, você lembra que essas pessoas são humanas. Eles são críveis. Porra, Bruninho, é demais esse desenvolvimento de personagem dele. Os caras, assim, na história, pessoal, mais forte que a espada tem esse nome não é à toa. O Hirata quer passar pra gente uma mensagem do que pode funcionar mais do que a guerra, certo? Então a gente vai acompanhar de início as trezinhas de resumo que você falou. A história de uma família que já inaugura com um casamento. Então é o filho, o herdeiro de um grande clã do Japão, casando com uma moça de outro grande clã, que vai formar uma aliança forte. Nesse casamento, a gente já tem a protagonista... A Risa. A Risa, apresentada de modo impecável. Você vê que protagonista forte que ela é. Aliás, já é um destaque pra esse gibi, porque nós temos, pela primeira vez nas obras do Hirata, uma mulher protagonizando tudo. E a grande parte dessa filosofia que a gente fala, parte dela é dela, né? Porque ela aprendeu com a avó... A visão de mundo que ela tem, que é bem diferente da visão patriarcal que os homens têm. E a maneira como ela ensina eles a se portar de modo diferente no mundo é incrível. Ela é uma protagonista forte porque é muito bem desenvolvida, assim, rapidamente e forte fisicamente também. Ela se destaca imediatamente nas primeiras páginas porque ela é capaz de levantar um homem, assim, um combatente, tipo, com um braço só. Ela é muito, muito forte. Ela corta um cara ao meio, com um golpe, tá ligado? Com um único golpe. Assusta os homens. Os melhores guerreiros acabam tendo medo dela. No Satsuma nº 3 já teve uns capítulos protagonizados por mulheres. Mas aqui estão falando de uma obra inteira. Mesmo quando ela não está no centro daquele capítulo, tudo gira em torno dela. Tudo orbita em volta dela. É, às vezes é focado no filho, mas o filho está sempre levando em conta os aprendizados da mãe, né? Porque ela casa jovem, né? Dito que ela casa ali com volta de 15, 16 anos. E aí a gente vai acompanhar a vida dela tendo os filhos. E ela tem quatro filhos ao longo do primeiro volume, né? E crescendo, amadurecendo. Depois ela tem uma filha também. É, depois, a gente, aqui em original são três volumes, mas a gente dividiu em dois. Só pra contextualizar vocês rapidinho. Mas enfim, no primeiro livro, na nossa primeira edição, ela tem quatro filhos. Então a gente vai ver a evolução dela, né? O envelhecimento dela e acompanhar as crianças crescendo também. O que acontece é que ela é casada com um cara importante pra caramba pro clã ali. E os homens, eles precisam constantemente sair do território deles, da cidade deles, pra guerrear. Quando o Daimyo convoca os exércitos, os homens saem da cidade. E quem fica na cidade? Os velhos, as mulheres e as crianças. E a Rissa, ela toma pra si a responsabilidade de proteger a cidade a qualquer custo. Porque ela sabe que ela é fortona, ela é esperta pra caramba, ela é inteligente. Ela tem essa filosofia budista e tal de evitar combate na maioria das vezes também. E aí ela pega pra fazer tipo um exército de mulheres pra cuidar dessa cidade. E ela chama de exército... Mulheres do Exército das Águas. Isso, isso mesmo. E aí o que acontece? O Hirata é muito inteligente. E a motivação pra ela criar esse exército é demais, galera. Demais, demais. Tem um episódio que acontece que leva ela a entender que ela precisa fazer isso. Não vamos falar qual. E aí o Hirata, ele fica trocando os núcleos da história, porque às vezes ele tá mostrando o que tá acontecendo com a Rissa, as amigas dela e as crianças ali. E às vezes ele vai pra guerra mesmo, onde estão os homens. Isso. E aí ele aborda todos esses assuntos que ele quer. Porque ele sempre se colocou muito. E dá pra perceber que... Por que que os mangás dele são tão impactantes assim? Porque ele se coloca muito. Todas essas lições que ele passa, ele passa por meio dos personagens, né? E é sempre muito condizente. E uma coisa que eu adoro, que tem vários personagens que eles têm comportamentos extremamente condenáveis. Se você olha com um olhar de 2022, você fala... Que isso, bicho? Isso é muito errado. Isso é muito esquisito. Só que não pode esquecer que ele tá retratando um período histórico que ocorreu, baseado em pessoas que existiram, inclusive muitos dos nomes aí dos daimiosos... Aparece o Nobunaga Oda na história. Exato. O Nobunaga Oda é o principal daimio que deu início à unificação do Japão. Então quando ele tá mostrando alguma atrocidade, algum comportamento muito esquisito, assim, coisas estranhas... Lembre-se que ele está retratando o período que existia. Ele quer trazer isso à tona. Ele quer discutir. E ele quer, inclusive, fazer isso que o Alexandre falou. Demolir muita coisa do que a gente acredita de samurai, de cultura japonesa, que os filmes passaram pra gente de uma maneira muito mais depurada, só que não foi bem assim na realidade, né? Pois é, parece que, na nossa imagem, parece que todo samurai vai ser que nem o lobo solitário, né? Que mesmo quando ele sai do Gushidou e vai trilhar o Mephumador, que é o caminho do inferno, ele continua com a ética dele, ele continua inabalável, ele continua incrível, né? Parece que todo samurai é assim, quando a gente vê histórias por aí... Não era, cara. Ele tem personagens assim, né? O Renata tem personagens assim. Ele tem. Só que tem um monte de outro ali que, puta, tudo... Mas ele também mostra... Gente assim, né? Seres humanos, né? Mas ele também mostra, por exemplo, o marido da Rissa, ele é obrigado, bem no começo da história, tá, galera? Ele é obrigado a assumir o controle do clã muito jovem. É, então a gente vê eles casando e logo de cara, esse casal novo de dois jovens são os cabeças do clã. E aí ele descobre que o clã tá totalmente endividado por coisas que o pai dele tinha feito e ele precisa se virar pra cuidar de todo mundo e ele só vai trocando os pés pelas mãos e chega a fazer uma cagada fenomenal. E a Rissa chega pra ele e fala assim, cara, o que você tá fazendo? Ela educa ele a história inteira, né? Do momento que eles vão da noite de anúlpcias até o final. A cena da noite de anúlpcias é absurda. Também é logo no comecinho, no primeiro capítulo, eles sofrem durante o casamento um ataque, eles são obrigados a se defender e acabam matando os invasores e aí na hora da noite de anúlpcias o cara tá agitado, sabe? Ele tá, tipo, acabou de matar, ele tá transtornado. E aí ele vai pra cima dela... Como se ela fosse uma coisa, né? A força. E ele tinha uma visão também extremamente machista da mulher como objeto, assim. Tipo, eu casei com você, agora você é minha. E a noite de anúlpcias aqui eu faço o que eu quero. Nossa, mas ela é forte, cara. No que ele vai pegar ela, ela já cata o braço dele aqui, assim, ó. Fala, não. Nós agora começamos uma vida de homem e mulher, que de acordo com os ensinamentos da minha avó é assim, assim. Aí o texto é maravilhoso. Então, se você quer me possuir, se você quer ter relações comigo, vai ter que ser amigável. E fala do ar que eles dividem, né? Pro casal coexistir. Um inspira, o outro expira. Isso, exatamente. Mano, ela faz um discurso tão foda. Então, eu sei que você tá transtornado, que você acabou de matar, mas senta, se acalma e aí vem falar comigo como gente. E ele fica puto. Puta! Ele quebra a janela, assim, plá! E tal. É bem tapona. Aí ele senta na frente, assim, dessa janela que ele quebrou, fica assim, bravo, carrancudo, assim, respirando. Aí ele pensa. Você vê que ele foi contrariado. Aí passa o tempo, né? O milagre da sarjeta ali dos quadrinhos. Passa o tempo. Aí ele se aproxima dela mais carinhoso, assim. Estou pronto. Ele falou, estou pronto. Aí, sim, eles vão até a primeira dívida. E eles viram um casal fabuloso, cara. Da mesma forma, essa cena que você falou que ele comete erros por causa das dívidas do clã, aí ela vai dar uma lição de moral nele, e aí na lição de moral, ele também inverte pra cima dela. Ó, do jeito que você tá me tratando agora, você tá fazendo o que você condenou que eu fiz. É assim que você quer resolver? Aí é onde ela para e pensa, pô, ele crê, eu não posso resolver assim. E aí os dois evoluem como ser humano. Mano, é tanto aprendizado, é tanta coisa foda que você fez. Ele fica embasbacado com o mangá, né? É impressionante, cara. E aí esse negócio dos samurais, só pra falar isso que você mencionou da guerra e que você falou da desconstrução, ele mostra o problema de não ter dinheiro pra guerrear. Sim. O que que acontece quando o exército está com fome? Assim, não existe honra nisso. O que acontece quando você não consegue fazer armas? Você não tem metal pra fazer as armas? O que acontece? Como é que você vai mobilizar um exército inteiro pra ir pra guerra? Isso. De onde tá vindo o dinheiro? Você acha que tá vindo de cima? Não tá vindo não, cara. Não tem, não tem. Aí você tem que partir pra pilhagem, pra coisas horrorosas. E aí os caras vão pra guerra achando que vai morrer no dia seguinte, então eles não tem pudor de cometer atrocidades que se eles soubessem que iam ficar vivo a vida inteira, não fariam. Mas tão desesperados. Matar civil pra pegar as coisas das casas deles. Tomar mulheres a forças. E aí você encontra uma solução pra isso, né? Ela encontra uma solução que é uma solução muito boa, que em determinado momento é vista com maus olhos pelos outros clãs. E puta que pariu. O marido dela, que já tinha evoluído bastante, a resposta que ele dá quando ele vai ser contestado, cara... Da solução dele? Da solução. Por que ele está fazendo isso? Nossa senhora, Alexandre. Nossa, cara. Esse capítulo, esse cara, ele é um general, como a gente já falou, ele é obrigado a assumir o exército do clã muito cedo. Ele é um general e ele toma uma decisão que os outros generais dos outros feudos não concordam e vão pra cima dele e geram uma treta e, cara, a postura dele... Acho que a gente pode até falar. Não, 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 não fala. Estraga muito, cara, estraga muito. Mas o... A galera tem que ver, cara. O que eu gosto muito é que além de ter esses personagens, como a gente falou, e esses momentos que eu falei que são muito educativos, porque tem momentos que ele meio que dá uma parada na narrativa pra explicar determinados acontecimentos, pra você se aprofundar historicamente. Tem momentos assim que é quase um manual mesmo de táticas de guerra. Mas até isso é interessante, cara. De fazer arma. Nossa, é bom demais. Muito interessante. Fantástico. Eu fiquei de cara, quando ele começa a falar dos ferimentos que uma pessoa pode levar durante a guerra, da flecha. Da flecha. Porque ele vai explicar como as flechas entram nas pessoas e tal, depois como é que faz os curativos, inclusive ele dá a receita dos pó de louva-a-deus que eles usavam antigamente e tudo mais. E aí ele mostra, tipo, são páginas mesmo, como se fosse um manual sobre a guerra na época. O que acontece se você continua lutando com uma flecha encravada na sua perna? Uma flecha. A que é madura vai continuar balançando ela. E como você aproveita, por exemplo, os caras fazendo comida. Eles pegavam o saco de arroz. Fantástico. Aí o maluco fala assim, não joga fora o saco. Pica ele pra cacete porque o saco absorveu não sei o que que você pode misturar na ração do cavalo, que vai ser a substância pra ele. A corda que vem amarrado, todos os sacos, os negócios, ela é embebida no... Missou. Missou. Então você pode cortar ela e colocar pra grossar nosso caldo. Vai dar tempero pro caldo. Tipo, situações extremas de guerra. E aí você tem que pegar o arroz e antes, você não pode sair comendo, amarra um punhado numa bolsa junto ao seu corpo, porque se você tiver ferido, um momento desesperado, sozinho no campo de batalha, aquilo vai garantir a sua sobrevivência. É a famosa marmita. Marmitinho. Passa uma marmita. E só depois disso você come o seu. E isso tudo ele vai explicando num traço absurdo, numa narrativa muito foda, empenhado numa saga e tanto, cara. A parte do Hirata que vocês conhecem com um destaque, com um destaque excepcional. Esses volumes tem muitas páginas coloridas. Muitas. E são deslumbrantes. E a gente vai manter tudo aqui no Brasil. São horas de arte. Todos os inícios de capítulo são coloridos, se não me engano. Vai ter tudo certinho na nossa edição. Olha, o Hirata já é um gênio do nanquim, é um gênio do desenho. Olha essas pinturas, essas cores dele. Dá pra ver que ele, tipo, aquarela, bonita pra caramba. O bicho é violento demais, cara. É um gênio. É muito foda, cara. E como se não bastasse isso, todos esses conflitos que estão acontecendo, dentro do próprio local lá, do feudo onde eles estão, a Issa e o marido dela, eles também sofrem preconceito lá dentro mesmo. Então, é isso que eles são forasteiros. Porque eles vêm de fora, cara. Eles foram convocados pelo grande Daniel daquele território, ó. Vocês do clã tal vão cuidar dessa terra aqui. Aí eles foram pra lá cuidar. Então, não deixa de ser uma forma de ocupação. Exato. Então, eles são mal vistos pelo povo. Pelo povo que fala. Porque não é um local que está cuidando. É um estrangeiro. E aí, uma hora, fica como a gente, o Daniel e o Ale falaram, só fica ela na cidade. E ela precisa dar um jeito de convencer o povo a respeitá-la. Como fazer isso? Com algo que, com certeza, é mais forte que a espada. Aí vem o nome do gibi, tá ligado? E, mano, aí a história salta dela, nos momentos de guerra. Aí os filhos vão crescendo. Aí ele foca num filho. Uma história de um filho endiabrado, maluca de tudo. Essa história muda o tom completamente. É maluca. Você fica roendo os dentes, assim, os dedos. Que tirata tá fazendo, cara? Que tirata vai fazer aqui, caralho? Ele tá louco, né? Ele tá louco. Aí vai pra outro filho. Não, essa ida pro outro filho é o final do nosso primeiro volume. Eles vão focar no primogênito, que chama Matataro, se eu não me engano. É. E ele é o primogênito. Ele é o cara que vai herdar todas essas funções do clã. Precisa, quando o pai dele morrer, assumir o posto ali, né? De comandante e tudo mais. Tem muita responsabilidade. E ele herdou os bons genes da família ali também. Forte pra caramba e tal. Ele é um líder nato, né? Só que ele rapidamente percebe que o lance dele não é guerra. O lance dele não é o combate. O lance dele é a arte. Ele desenha muito bem. Ele vai desenhar. Ele toca muito bem. Ele faz instrumentos. Ele toca violão. Ele faz escultura. Tudo isso naturalmente. E aí é um puta do choque. É uma família de buchice. Uma família que comanda exércitos ali. Só com saboralho. Talhada na guerra. Arrisa essa mulher fortíssima também. Já viveu muita coisa na vida dela. E o herdeiro do clã. E o primogênito, ele quer ficar lá pintando e tocando coisa. Eles até falam pra ele assim, olha. Primeiro você assume todas as suas obrigações. Aprende. E lá na frente, se você quiser, você pode ir lá fazer alguma coisinha de arte. Então. E aí ele faz arte contra a guerra. Isso. As músicas. Ele é pacifista. Ele é pacifista. Só que ele toma um choque na realidade. Porque o pai moro fala pra ele assim também. Como você acha que você consegue ficar tranquilo fazendo seus instrumentos musicais e compondo suas músicas aqui, enquanto tá tendo uma guerra super violenta lá fora? Quem é que lhe garante isso daqui no dia a dia? Essa tranquilidade só existe porque a gente tá guerreando lá. Exato. Você acha que você consegue aqui como? Só que aí. Nossa. O Heráter começa os questionamentos. O Heráter é muito foda. Porque ele pega esses... Ele já tem vários núcleos assim de personagens. E aí tá banhando o pai, tá trabalhando a mãe. E aí começam os filhos também. E esse do artista pra mim é excepcional. Por quê? É a última história do nosso primeiro volume. E as primeiras... Quase 100 páginas do segundo volume. Que vai focar no filho artista. Em todo esse conflito, paz e guerra e tal. Que é uma das... Absurdo. Uma das grandes discussões do quadrinho. Absurdo. E no segundo volume... Ô Danielzinho, você vai falar dele? Vou falar. Não, mas tem um... Deixa eu falar. Nossa, velho. Deixa eu falar. Porque é esse personagem incrível. Porque eu já tô adorando. O filho primogênito, ele é espetacular. É o melhor personagem. Mas ele encontra nada mais, nada menos do que... Não, pera. Não fala desse jeito. Deixa eu falar desse jeito. Não, porque é legal a revelação. Desculpa, gente. Mas é... A gente tem que falar isso. Mas por que eu interrompi o Danielzinho? Porque chega uma hora que ele topa com um personagem que rapidamente se mostra muito forte. Salva ele de uma encrenca. Você vai reconhecer ele por causa do chapéu e tal. Aí tem uma hora que o cara vai pra cima dele e ele só saca a espada. Que página absurda dele. Arrancando a cabeça do cara num golpe só, mano. Aí ele vira pro moleque e ele fala que ele vai fazer uma missão em tal lugar. Aí o moleque fala... Por que você vai se alistar no exército? Ele não. Vou cobrar uma promissória. Por que você vai se alistar no exército? Aí quem sabe, sabe. Quem é fã do Hirata tá ligado de quem é o cara. Por isso que eu não queria entregar a ligada. Essa parte, essa parte eu arrepiei inteiro, mano. Mano, é ele, vem. É o Ranchiro. É ele mesmo. É o Ranchiro. É o Ranchiro mesmo, gente. E o Ranchiro? E ele se apresenta com o nome de Ranchiro depois e tal. O Ranchiro tem muito essa cara do personagem do samurai, do Bushi e do Latrável, né? Porque ele, ele é foda muito bom no que faz, tem uma puta de uma honra e tal, né? Os conceitos dele são todos certos, assim, ele é muito rígido. Ele é um personagem fantástico. E aí quando ele aparece, bicho, nossa, aí lembra do nosso primeiro lançamento do Hirata. O primeiro aqui, ó. Quando descobrimos o Hirata, quando apresentamos o Hirata pra vocês, né? Que foi aqui. O preço da desonra. Tá esgotado agora, mas a gente vai fazer a impressão, né? Mas tá sendo reimpresso, contrato já assinado, tá tudo certinho, galera. Tá certinho? Tá tudo certinho. Será que vai dar pra cadastrar a impressão a tempo do Kairiki no Raha? Não, eu acho que não. Não dá pra contar com isso. Depois, então, né? Vai vir esse ano ainda, mas... Logo a gente anuncia pra vocês a reimpressão do preço da desonra. Mas vai ser bem pra breve. Bem pra breve. E aqui no preço da desonra, a gente tem diversas situações protagonizadas pelo Ranchiro dele cobrando essas promissórias. E, assim, muda muito. Cada história é uma coisa, né? É bem legal esse conceito de capítulos que o Hirata vai fazendo. No final das contas, contando uma história maior. No meio do Kairiki no Raha, do Mais Forte que a Espada, tem uma missão dessas, assim. Uma missão... Quem gostou disso daqui vai adorar. E é incrível a missão com o envolvimento do primogênito. Nossa, e aí tem uma cena lá também. Não, é spoiler porque é o quadro. É o único quadro. O Ranchiro é muito fera, velho. Ele é muito foda. Aliás, ele é tão foda que o primogênito elogia ele. Estou impressionado com as suas habilidades da espada. Habilidades essas que servem pra matar. Não é disso que você fala contra nas suas músicas? Como é que você pode estar impressionado? Mano, eles têm uns debates, assim, que são muito foda. Mas tem uma hora que ele tá ligado, que ele precisa ser muito mais do que habilidoso com a espada pra conseguir tomar permissória. Ele tem que ser perspicaz, ele tem que ser sagaz, tem que ser inteligente. Aí tem uma cena que os caras falam assim, beleza, o Ranchiro, nós vamos fazer assim e tal coisa. Mas, ó, vamos fazer assim e assim assado, tá? É um quadro, um zoom no olho dele, ele sacando que é uma armadilha. Puta, velho. Ele é muito besta. Esse cara é foda. E olha, o que o Ranchiro... Esse arrepio que o personagem Ranchiro nos causa, a risa começa a passar. Porque ela é uma protagonista tão forte quanto o Ranchiro. Ela é demais, cara. Ela é muito legal. Ela é sensacional. E só pra encerrar... Ela tem um exército de mulher, gente. Só pra encerrar a coisa do artista, eu gosto muito e dá pra perceber que o Hirata, ele estende um pouco essa trama do artista, porque ele se coloca ali. Muita coisa do que ele pensa de arte, ele coloca ali. O Hirata, ele compunha muito bem, tocava diversos instrumentos e tal. E tem diversas músicas no quadrinho, que são músicas criadas pelo Hirata. Inclusive no glossário entram na íntegra, a letra japonesa. Com umas rimas bonitas pra caramba e tal. A Drika, óbvio, traduziu muitíssimo bem todas essas letras aí. E sempre condizente com a história que tá contando, com o período ali de época. Bicho, é sensacional. E eu vejo muito do Hirata nesse personagem aí. A hora que ele desenha os desenhos do personagem, essa pincelada aí desse demônio com a espada cravada, chugando almas. Olha isso, gente. Esse capítulo se chama Chuva de Sangue. Aí ele desenha um desenhista na história. E é absurdo, é absurdo. O Hirata tá muito à vontade nesse gibi, velho. Desenhando pra caralho. Parece que ele coloca tudo de si na parada, mano. E aí eu entendo por que na entrevista que a gente publicou dele, que no nosso site tem gratuito, tá, galera? Vamos deixar o link na descrição. Uma entrevista do Hiroshi Hirata, que nós traduzimos português e publicamos na ocasião de O Preso da Desonha no nosso site. Nessa entrevista ele fala o tanto que ele sofre pra fazer mangá. Que ele nem gosta de fazer mangá. Ele faz porque é a profissão dele. Porque ele pesquisa muito, ele pensa muito, ele demora anos pra fazer. Lendo mais forte que a espada, cara... Você compreende. E vendo todo o traço dele e tudo aquilo que ele pensa e coloca, você compreende. Por que esse cara tava tudo de si pro bagulho? Ele devia terminar exausto, velho. E você imagina que ele fazia tudo, né? Tudo. Tudo. Olha esses balonamentos. Tudo isso. Era ele que fazia tudo. Desenho, arte final, balonamento, cores nessas páginas aí. Tudo. Tudo. Falando em balonamento, vamos falar da nossa edição brasileira aqui? Porque o balonamento nosso, de novo, do Arion Wu, excepcional. Olha o que ele faz, velho. Ele limita as pinceladas do Hirata. Coisa absurda. O projeto de capa, como a gente tinha muita página colorida, a gente conseguiu brilhar. O Guilherme Barata... Ficou animal, animal. Pintou e bordou no bagulho. E aí você vai seguir o mesmo padrão. Aqui lá na minha mão, vocês estão vendo, né? Esse padrãozinho do Hirata, tanto pro Satsuma quanto pro preso da desonra. Mais forte que a espada também segue. Só que no verso, né? Aqui você vê que o verso do preso da desonra é PB. Porque só tinha imagem PB pra usar. Já o Satsuma tinha colorido. Esse também tem. Olha o verso colorido, cara. Aí você tira a sobrecapa... Esse verso do demônio aí... Meu Deus! Eu não sei se toda essa história é linda. Nós tivemos que colocar no volume 2. Que isso, né? Não tem jeito. Quando você tira a sobrecapa, galera, tem uma capa nesse tom aqui que é igualzinho o esquema do Satsuma Gishiden. Vocês estão vendo aí, ó. Como foi o preso da desonra. Agora como foi o Satsuma Gishiden. E olha como tá o mais forte que a espada. Seguindo o mesmo padrão editorial. Vai ficar um gibi grosso, igual esses daqui. 352 páginas. 356 páginas. 56 páginas. Os dois volumes tem 356 páginas. Olha, mesmo formato selo Drago, mesmo padrão, tudo. E nós estamos aqui há horas falando. E não falamos preço. Não falamos da pré-venda. Porque no fim das contas eu vou falar pra vocês. Isso é o de menos. Você consegue. Enquanto nós estamos falando, você vai na Amazon, você já viu o preço aí. E já botou no carrinho. E provavelmente já está nos mais vendidos. Porque você não vai deixar passar, tá ligado? Mas a gente conseguiu um pressão, gente. Pressão. Pressão. Danyboy, fala pra nós. Tudo isso que o Bruno falou, com o nosso trabalho editorial, todo o nosso sangue, suor e amor pra vocês. O marcador de páginas exclusivos. O marcador de páginas. Você pegar esse negócio absurdo, os dois vão chegar ao mesmo tempo na Amazon. Por isso a gente... Que a gente fez ano passado com o Copra. E por isso que a gente não fez agora o esquema de fazer, compre os dois pra ganhar 30%. Como os dois vão chegar junto, às vezes eu estou ligado que pode pesar, a gente sabe que pode pesar no bolso da galera. Ainda mais que ainda tem outras pré-vendas nossas rolando. Então às vezes você quer comprar o volume 1 e depois comprar o volume 2. Mas tenha em mente que você precisa ter os dois. Não tem como. Uma história continuada, começo e meio e fim espetacular. Também porque o Ranshiro está no volume 2 e você não vai deixar de ver o Hirataverse se desenrolando aqui dessa forma magistral. E a previsão de lançamento é dia 25 do 4. Então finalzinho de abril chega esta obra-prima de Hiroshi Hirata. Meu Deus! Do público brasileiro. Gente, olha que sequência arrebatadora, né? Porque a gente está com a pré-venda do Jun rolando também. E o Jun, assim como o Hiroshi Hirata, é de uma outra revelação aqui do Pipoca, que é a Kensuke de Hendrikim, quadrinho sul-coreano, que no vídeo também, né? Demorando um tempão para passar a presa. É empolgação, cara. Porque ele está empolgado falando do Gibi, tá ligado? Aliás, acho que isso pode ser um padrão nosso de agora e de antes, porque a gente ficou muito empolgado. Então leva o Jun também, vocês não vão se arrepender de pegar o Jun. Então resumindo o que está em pré-venda agora. Acabou de chegar, está chegando aí para a galera, vocês estão recebendo já Tarzan e Eurik. Sim! Yes! Yes! O Tarzan e o Eurik. 100 e 101. É, vocês já estão recebendo, na data dessa nossa gravação aqui, ainda não estamos na mão, mas o vídeo está saindo no futuro e no futuro já está na Amazon, a galera já está recebendo, tá bom? Quem recebeu, coloca no Instagram com o hashtag StuntPN, hashtag UnidosPeloPN, hashtag PocNanKin. Use a busca das hashtags. Marca a gente lá para a gente ver. Marca os perfis, exato. Então Tarzan e Eurik, check. Já foi, né? Agora o que está rolando aí, o Spectreman 3 e 4, que esse sim está com desconto progressivo, levando os dois volumes, na tela final da compra você ganha 30%, não é no carrinho, na tela final, etapa de pôr endereço, cartão de crédito, você vai ganhar 30% off. Então Spectreman 3 e 4, sai por 50 e pouco cada volume também. Aí tem também a reimpressão do grama, quem não pegou já aproveita agora, que é da mesma autora do Jun e do A Espera, está voltando, o grama é sensacional, um absurdo, um obra-prima, e o Kairik Nohaha, 1 e 2 de uma vez só, né? Então Março a gente fechou, correto? Fechou. 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 Não, falta o Spectreman 3. Vai chegar agora, o número 3 vai chegar agora. E abril ficou o Jun, mais forte que a espada, dois volumes, e a próxima pré-venda nossa. Isso. E a próxima pré-venda nossa. Que não tem nada a ver com nenhum desses daqui. É, mas que também já está rolando na Amazon, está cadastrado, está lá. Exatamente, bem lembrado. Ah, bem lembrado, já pode aquecer nos motores, já compra, já espera nosso vídeo, que sai daqui a pouco. Exatamente, é o Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos, do Zidru. Zidru e a Emide Jong. E a Emide Jong. Ó, você pronunciou muito bem, Derozir. Eu acho que sim. Eu ia falar a Emide Jong. É, eu não tenho certeza também. Também não, me desculpa, a gente iria ter pesquisado melhor como eu pronuncio o nome dela. Mas um dos belgas mais consagrados dos quadrinhos, o Zidru, é um gigante laureado no mundo inteiro, produz muito, ele é espetacular. E a Emide Jong, uma holandesa também, artista brilhante. É. Que o Brasil está descobrindo agora. Agora, mais uma autora para o catálogo da editora Pipoca e Nenkin. E a gente decidiu soltar a pré-venda já também, porque o vídeo sai já na semana que vem. Então nós estamos vendo esse vídeo aqui. Daqui uma semana certinho, saio da obsolescência programada e você já pode, provavelmente você vai ver o nosso vídeo, vai ficar sedento, vai querer comprar também. Às vezes você faz um carrinho só, já economiza aí no frete, se você não é Prime. Assumei que acho que frete, se levar os dois, cairia aqui no rato. Acho que já dá, cara. Já dá, porque dá mais de R$90,00, R$99,90. Mas você pode botar a obsolescência programada junto no carrinho também e esperar o nosso vídeo aí para a semana que vem. Eita! Opa, que beleza, bom demais, cara. Que ano, hein? Que ano, galera. Ano espetacular. Eu estou com uma vontade de falar mais do Kairi Kinoa. Eu acho que a gente pode falar mais uma coisa só. Porque esse Jibi, esse mangá, é extremamente adulto, hein, galera? Tirem as crianças da sala, porque ele é adulto. Ele tem muita violência, ele tem sexo, ele tem nudez, ele tem até violência sexual também, porque mostra momentos tenebrosos de guerra. Claro, o Hirata condenando aquilo sempre, mas tem esse tipo de cena, tá ligado? Então ele é um mangá muito visceral. Nada diferente do que a gente já viu no Presa de Zonha e no Satsuma Kinshiden, porque ele é um autor do Jidaigeki. Jidaigeki é o gênero japonês dedicado a obras de um período clássico. E o Hirata é tido como o maior mangaká desse gênero, de Jidaigeki, de tramas ambientadas no ambiente clássico. Você falou do período, o período em que se passa a história desse período de guerra, é justamente o período sem Goku. que é um período em que não tinha Dragon Ball. Tinha Dragon Ball. Essa camiseta. Ele é vital, desculpa. Do período sem Goku, que é justamente o período de guerra civis do Japão. O território inteiro em combate ferrenho, assim, um querendo dominar o território do outro. Exato. Foram mais de 100 anos de guerra ininterrupta, assim, um período muito importante pra história do Japão e o mais violento de todos. Então você já imagina a violência que tem esse GB. Então é GB pra adulto mesmo, maior de 18 anos. Cara, você que curte bons quadrinhos, é uma prática cheia com você. Não, vai pirar e a galera já tá ligada no poder do Hirata, né, cara? Todo mundo sabe a capacidade desse gênio que a gente publica com tanto carinho aqui. Vocês tão vendo a arte na tela passando e tal. Não, já tá todo mundo boquiaberto. Tão mais vendidos já. Tomara. Olha, que bom, né? Como é bom. Esse quadrinho bom, né, Ale? Muito bom. E a gente só faz isso aqui no filme. Só faz isso. Isso que é maravilhoso. Isso que é maravilhoso. É maravilhoso, vocês sabem disso. Vocês tão com a gente aqui. Tamo junto, galera. Obrigado pelo apoio. Obrigado a todos que já estão fazendo a pré-venda, que confiam aqui nas nossas publicações, na nossa curadoria. Ativa o sininho pra não perder nada, tá bom, pessoal? Ativa o sininho aí. Tem vídeo toda quarta, sexta e domingo aqui no canal. Vira e mexe e sai extras, como Saga da Editora, lives e outras coisas. Aí você não perde nada de se ativar o sininho, beleza? E dá o like. Valeu, gente. Mais, gente. Tchau, tchau.